Pode entrar? Chegou o momento? Vocês vão jogar Night of the Mullas? Chegou o momento, Stilega. Chegou o momento dele? Você baixou o jogo? A gente vai pra uma base nova agora. Ah, eu já que eu não baixei. Vai resetar? BT, você não viu o que rolou, velho. O que rolou? A gente quebrou nossa base pra ir pra um lugar diferente pra desbugar o jogo, velho. O jogo bugou? Você jogou no jogo bugado? Não, é porque a gente joga de um jeito mal jogado, Stilega. E hoje nós vamos jogar direitinho, tá ligado? Ah, você joga do jeito, do estilo tribo. Exatamente. Ah, mas vocês vão jogar, vocês vão jogar. Exatamente. Tá ligado, tá ligado, Stilega. Que leitura. Agora é de verdade. Aqui é o nosso caminhão de mudança, BT. Nós estamos mudando dessa base aqui. Quem vai, vai, velho. Quem vai, vai. Nossa. Mano, resetou o mapa. Aqui acabou. Resetou o mapa. Mano, liminha o mapa. Acabou. Que mapa? Nossa, o jogo atualizou, velho. Nossa, vai ter que jogar CS, então. Ah, e pobre, velho. Tem que estar responsável pelo pobre. Já tá na hora 17. A guinella, a guinella, cadê o cobre? Quantos vocês têm de cobre, velho? Zero. Cara, a gente não vai ter, de novo, a gente não vai ter uma armadilha funcionando, velho. Faz o que tem, faz o que tem. O aguinella, ele tá com as coisas, pô. Então tem um passo aí. Tenho seis minérios de cobre, por enquanto, calma. Quantos minérios, a guinella? Seis. Seis? Mas eu não tava pegando, eu tava pegando o Tora, né, rapaziada? E por que que você ficou com a pôr da picareta, então? Porque eu comecei a pegar depois de novo, né, velho? Liminha, pra você ter a noção, o mesmo chat que fala pra... Ah, povo, a ideia é errado, não sei o quê, faz assim, faz assado. Os caras tão dando a ideia aqui de fazer um alçapão aqui na água, pros zumbis caírem aqui de cima da água, tá ligado? Essa é a ideia de matar os zumbis, jogar todos eles lá pra dentro do rio, e aí ficar tudo bugado lá dentro do rio. 500 zumbis da horda. Burris. Fala, guys. E aí? Nossa, BT. Cadê a funda? Cadê, mano? Que voo. Deu ruim? O que que foi, velho? Que tá essa voz? É, eu vi aqui o que aconteceu também no teu jogo, aí eu fiquei abalado, BT. Ué, o que que aconteceu? 25, 25, velho, 25. 25, velho, 25. Legal, legal, legal. Ô, alguém que deu contato estilego aí, velho, falou que ia jogar o qualify com nós 18 horas e responde mais, também. Ah, eu acho que isso já é uma resposta. Lúcido, lúcido. Ah, velho, sai fora, cara. Lúcido, lúcido. Ah, mas ué, falou que ia e não apareceu, já é uma resposta. 100% lucidez, velho. Ele viu 25 de ADR e já meteu o barco. Ô, não tem psicológico que aguente, viu, velho. IDG aí, velho. O chat do IDG, velho, abraço. Não, cara, para de ficar em choque, amarelão. Para de ficar em choque, pelo amor de Deus, amarelão. Eu preciso de tudo, tá travado de loló, amarelão. Ai, beleza, inculnerabilidade, tá amarelão, velho. Com muitos verterrinhos. Nossa, olha a ponte ali, na direita. Então, eu tô trazendo tudo pra mim, olha aqui como é que tá. Caramba, Lini, tá fazendo um evento. Nossa. Nossa, os baús estão tudo caindo na água. Você morreu. Nossa, os baús caíram tudo na água. Nossa, a base tá caindo. Onde é que eu tô? Nossa, foi a cama, rapaziada. O quê? A cama destruiu, rapaziada, a cama destruiu. Aqui resetou, aqui resetou. O Lima bugou os caras, velho. Não, vai lá com amarear, não dá, né? Ia lá no amarelão e destruia. Eu fui indo pra cada vez mais longe. Cara, eu vou girar neles aqui no meio. Eu vou girar. Girei, 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 girei. Girei, último Jedi. Eu tentei. Não foi ruim, velho, não foi ruim, velho. Isso aqui foi um ato, foi uma vitória, velho. A gente, no final das contas, a gente foi longe demais, velho. Nosso vacila, esse aqui nem o Céssio Brasileiro em alguns campeonatos, velho. É longe demais, velho. Estamos aí pra uma nova temporada de Night of the Mulas. Agora não é mais a versão Speedrun, velho. Cara, olha o boneco da Argonela. Cara, velho, sério, velho. Eu vou pra base. Do papai Smurf, velho. Cara, fez o papai Smurf. Mas por que, velho? Porra, se eu vou amarelo, você zoa. Se eu vou azulzinho, porra. Agora ele tá parecendo um cotonete mesmo. Tô indo atrás do Agnello. É, então. É só pular. Eu falei, pula. Eu double pulo. Eu falei, mas fui lá pra dentro. Ai, ai, me estarrou. Ah, Gal, você me estarrou pra dentro. O Agnello vai morrer ali. Foi? Fui pular, o Agnello me estarrou, velho. Ai, que... Tá toda gosmada. Melecar a Leti. Opa! Pegaram de mim. Cara, vocês são muito caros de pau. Ué, é seu? Tá no chão? É seu? Eu peguei no chão. Peguei no chão. Nossa, qual a necessidade disso? Ué, aí, aí, aí. Aí, aí. Essa fala. Por se eles abaixarem pra pegar as folhas, vocês enfiam a lança, você sabe aonde. Na bunda deles. Eu vi mesmo. Isso, 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 isso. Abaixa aqui na minha frente. Ah. Ué, ué. Vai, vai. É. Ué, ué, ué. Nossa, era um pedido e eu não percebi. Não, peraí. Ué, sai fora. Que pedido. Então vamos. Partiu. Bem, se a tua esperança é muito alta, vai tergré espaço várias vezes, João. Mesmo se os odds não se... Se ele não é menos freio... Para, 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 para... Moedinha, mano. Moedinha. Como se... Não, tá ligado... Não, não pulou legal. aí você não pulou legal então pulei uma vez pra eu ver eu já tô aqui de lá matar esse bolas aí ó aí quem sabe sabe galera tá reclamando que a gente ia fazer o modo história e tá estipando tudo pô eu também não sei acho que ele queria que a gente sentasse aqui e fizesse um rpg de mesa né que vem aqui e começa a ler história fala que o jogo buga agora fala fala que jogo eu tô matando eu vou pegar o que eu matei eu vou pegar também cara que x9 cara que x9 tá com 66 analgésicos você vai dropar e lata de feijão aí é brincadeira galera não vem preparada tem que dropar e eu vou morrer moedinha ela tá minerando para nós tá vendo tá vendo aí ó tá vendo aí eu vou ter que enfiar nós nós vamos falar eu preciso de semente eu venho com semente eu preciso de pedra eu venho com pedra é uma boazinha nisso daí velho ela é a única que não trola com o loot velho veio Israel vai batendo aí rapazänderala isme minhas solução tem muito boi na princípio earlier verkので𝘵 afasta eka vai pegarщё é a roupa dela vai fecha esse�� para ser Anna ó lá o cara ele já tá snake od包a a cara ele já tá sakina vertices array olha o cara vai levar saída超 governor Software aí screw WES��ether carson Q empire A estabilidade de armas pode fazer uma diferença decisiva no combate. Quanto mais a estabilidade, mais distorce o movimento de ataque. Eu já vou te ajudar aqui nela.